E fala galerinha aqui do meu canal, beleza? Bom gente, hoje eu queria estar atualizando aqui meus alevinos, tá? Eu passei esse tempinho afora, né? Então não fiz mais vídeos, né? Mostrando meus alevinos E como eu fiz TPA ontem, então tô gravando hoje, né? Pra vocês aí com água totalmente limpa, né? Eu fiz o vídeo aí ontem, não deu pra ver eles e agora tá dando pra ver, tá bom? Essa ninhada aqui, gente, é uma ninhada de Fancy, tá? Aqueles dois irmãos que cruzou, que eu mostrei pra vocês aí em vídeo Tá? Vou deixar um card aí em cima aí pra vocês tá acompanhando essa reprodução, tá bom? E bom gente, eles estão pequenos ainda, gente Não tive muito tempo pra cuidar deles, né? Sobre alimentação, também tá dando assistência aí nas TPA, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui, gente, pra vocês que querem Faça aí seus alevinos de beta ou de outro peixe aí Crescer bem rápido, gente, tá? O mais importante, gente, na minha opinião, tá? Como criador, como experiência daqui É a TPA, gente, é a água, tá bom? Alimentação como se fosse um complemento É claro que a alimentação é muito importante, né? Mas a TPA, gente, pelo menos pra mim Eu notei que a diferença é muito grande, tá bom? Porque é na TPA, gente, que eles inibem, né? É um hormônio de crescimento, né? Então ele atrasa o crescimento de certos alevinos que já estão pequenos Tá bom? Então a gente fazendo TPA frequentemente, todos os dias, né? Então esse hormônio vai estar sendo eliminado nas TPA Fazendo que todos os seus alevinos cresçam, né? Mas se vocês quiserem, gente, que seus alevinos cresçam ainda mais É, ofereça alimentos, gente, que tem a proteína, tá bom? Ofereça ovo, ofereça cisto de artemia Ofereça fígado, tá bom? Ofereça pâté, gente Pâté é muito importante Tem várias receitas de pâté aí no YouTube, tá bom? Então, esse tipo de alimento aí, gente Principalmente o pâté, gente Ajuda muito no crescimento dos alevinos, tá bom? Mas lembrando aí você que usa pâté Tem que maneirar, tá? Na quantidade Tem que maneirar aí Pra não exagerar muito Pra não estar estragando a sua água Tá bom? É, quem usa pâté É bom Você tá fazendo TPA frequentemente, tá bom? É, eu nunca, gente Eu nunca tive esse aveixamento, né? Eu nunca me aveixei aqui Pra meus alevinos crescerem, não, tá bem? A única coisa que eu dou aqui pros meus alevinos Quem já me conhece Quem já me acompanha Sabe que é paramércio Né? Nos três dias de vidas É, daqui pra lá eu dou micro verme E depois eu começo a dar É, a gema do ovo, né? A farinha do ovo Então, aqui eu sempre É, meu método é esse Tá bom? Eu nunca dei artemia Se eu tivesse, eu daria Eu acho que eu poderia até dar, gente Tá? Mas artemia é um pouco complicado É um pouco trabalhoso Você vai ter que Colocá-las pra eclodir Você vai ter que tirar o sal, tá? E pra mim que eu não tenho muito tempo Então não é muito legal, tá bom? Ó, gente Aqui são meus betinhas, gente Eu fiz a TPA Tá? Tô só dando a atualidade aqui Pra vocês verem, né? Vocês viram ontem Mal deu pra ver, né? Tava cheio de lodo Então, é Ontem eu fui a TPA Tô mostrando pra vocês, tá? Esses alevinos aqui, gente Aqueles alevinos que eu tô fazendo A série de vídeo, né? Aliás, eu tava fazendo, né? Então parei É... Eu não lembro quantos dias Tá? Esses alevinos, tá? Eu vou deixar na tela aí Tá bom? Já tão comendo Farinha de ovo, gente Ó, vocês notam Que eles já tão bem grandinhos Tá? Também não fez TPA Frequentemente Com esses betas aqui Por isso que eles Estão pequenos ainda Tá? Eles já eram pra tá Tudo separadinho Já era pra tá Tudo já É... Bem grandinhos, tá? Então, questão do tempo Então, limitou essas coisas Tá bom? E a alimentação Contando pra eles, gente É só isso Farinha de ovo De pateia Tá? Qual pateia? Bom, gente Já fiz um vídeo Sobre um pateia Que eu fiz aqui De ovo, né? O próprio ovo E eu tô dando também Esse pateia Tá bom? Eu tô ração também, gente Normal pra eles Né? E eu também dou Microvérmio, né? Que o Cláudio Joga aqui um pouquinho De microvérmio pra eles E eles pegam ainda Tá? Então, eles estão aqui Nesse espaço maior, gente Eles estão naqueles aquários, né? Então, eu coloquei eles aqui Num espacinho maior Pra tá Né? Aquele crescimento maior Tá bom? E aqui, gente Foi uma ninhada Que eu tentei tirar, né? Também de dois irmãos E não deu certo, gente Porque eu não tinha Muito tempo, né? Então, acabei aí Desligando um pouco Dessa reprodução E se eu não me engano, cara Só tem apenas Uns três Alevinos, tá bom? Você viu aí Dois, passou, né? Então Se eu não me engano Tem três Alevinos só Tá? Escapou E esses aí, gente Que estão se mexendo Bem pequenininho São Dafnas, tá bom? É um novo método aqui Que eu tô usando, né? E tá dando super certo Tá bom? Então é isso, galerinha Deixa o like Compartilha E valeu Fui E tá dando super certo